olá pessoal não percam essa semana vai ter um vídeo espetacular oxigênio olha só aí show de bola você vai amar para o seu sistema de criação de peixe não percam é novidade muito bom eu garanto que esse modelo você ainda não viu aí no youtube então aproveita e se inscreve no canal deixe o sininho ativado na função todos que vou mostrar todos os detalhes sobre esse oxigenador aí show de bola não percam até o próximo vídeo essa semana em pessoal já se inscreve aí deixa o sininho ativado na função todas peixe é show mostrando novidades para vocês oxigênio é tudo e quando você tem uma oxigenação boa e barato você vai amar um abraço a todos até o final de semana não percam